Eu sou humano. E, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro, na verdade, de ensaio aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês uma discussão sobre um texto seminal do pai da psicanálise, Sigmund Freud. O texto Dostoevsky e o Parricídio. Texto polêmico. Texto que parte de algumas pressuposições que não necessariamente estão fundamentadas na realidade biográfica de Fyodor Dostoevsky, esse grande mestre russo, esse grande mestre da literatura russa e universal, que em 2021, eu estou fazendo essa resenha, em outubro de 2021, daqui ao mês, novembro de 2021, Fyodor Dostoevsky completará 200 anos. Então, vamos lá. Dostoevsky teve uma vida extremamente polissêmica, polifônica, em termos políticos, em termos filosóficos, em termos sociológicos, em termos econômicos e, claro, em termos, na sua grande síntese, no grande panorama, em termos literários. Veja, Freud vai discutir uma virada fundamental na vida de Dostoevsky. Para eu falar da discussão, da virada sobre a qual Freud vai discorrer no seu ensaio Dostoevsky, o Parricídio, eu preciso explicar a vocês alguns aspectos biográficos de Dostoevsky. Dostoevsky, no fim da década de 1840, Dostoevsky nasce em 1821. E ao fim da década de 1840, Dostoevsky fez parte do assim chamado Círculo de Petrashevsky, que era um círculo revolucionário, composto ali por membros da inteligência russa, que questionavam a monarquia tsarista, que questionavam o regime atroz da servidão, que só viria a ser abolido na Rússia, esse regime da servidão, em 1861. Dostoevsky fez parte desse grupo, com discussões, grupo que almejava imprimir panfletos e distribuí-los ali entre as camadas populares, entre estudantes. Vale frisar que havia uma fortíssima censura do regime tsarista em relação a parca e mal formada sociedade civil na Rússia, muita arbitrariedade do Estado russo com relação à sua população. E os membros do Círculo de Petrashevsky acabam presos. Eles são mandados para a fortaleza Pedro e Paulo, onde acontece ali o processo do qual Dostoevsky faz parte, como acusado e depois condenado. E se chega à condenação dos membros do Círculo de Petrashevsky, eles são condenados à morte e a encenação da pena de morte, é claro que eles não sabiam, os condenados à morte, entre os quais Dostoevsky não sabiam que se tratava de uma encenação, mas a encenação da pena de morte vai acontecer em dezembro de 1849. E aos 49 do segundo tempo, como se fosse um gol do Corinthians de meados da década de 90, com um time, ai meu Deus do céu, aguenta coração corintiano, eu que me lembro desse time. O tsar, sádico, comuta a pena de morte e a reverte em longos anos de trabalhos forçados na Sibéria. Então Dostoevsky vai, então, ser condenado a trabalhos forçados num presídio na Sibéria, a experiência que ele eternizaria na sua obra Recordações da Casa dos Mortos ou Escritos da Casa Morta, com tradução recente para o português do professor Paulo Bezerra, tradução publicada pela Editora 34, sobre o título de Escritos da Casa Morta. Tudo bem? Então, gente, é importante dizer isso, por quê? Porque, então, na sua juventude, Dostoevsky foi condenado à morte, depois, a longos anos de trabalhos forçados, por ter feito parte de um círculo revolucionário, por ter feito parte da profunda esquerda. Só que nos últimos anos de vida, e sobretudo depois da experiência siberiana, um Dostoevsky espiritualista, um Dostoevsky pensando que o socialismo era um galho, um galho, como o capitalismo, de uma mesma árvore, cujo tronco era o materialismo moderno ateu, que socialismo e capitalismo eram mais próximos do que gostariam de admitir. Dostoevsky pensando sobre as afinidades eletivas do ateísmo na modernidade, da acumulação de bens materiais, do niilismo ético, da vacuidade de valores sem o absoluto, sem a figuração de Deus, Dostoevsky começou a entrever a Rússia como um bastião. A Rússia com a sua igreja ortodoxa nacional, com a sua igreja desde sempre em vinculação com o Estado russo, a igreja cristã ortodoxa. A Rússia com a sua organicidade de estamentos feudais. A Rússia como um bastião para a investida capitalista ateia, assim, Dostoevsky, via do Ocidente. E via também que o socialismo era fruto dileto desse ateísmo ocidental. Muito bem. Dostoevsky, então, vai defender o tsar ao fim da vida, vai publicar textos, partes de seus romances, seus textos de intervenção jornalístico-políticos, em órgãos da extrema direita, do tsarismo, da reação, de um anticapitalismo que era, ao mesmo tempo, de direita. Porque hoje o campo da direita é todo formado justamente pelos capitalistas, pelos adeptos do capitalismo. Mas, no século XIX, nós tínhamos o anticapitalismo de direita com os feudalistas, com os monarquistas, entre os quais, no fim da vida, um Fyodor Dostoevsky. Ainda que com muitas ambiguidades, um Fyodor Dostoevsky. Essa síntese que eu fiz a vocês vai ser uma síntese sobre a qual Freud vai se debruçar com outros elementos. Eu entendo a virada ideológica, filosófica, mesmo psíquica de Dostoevsky, com esses temores radicais em relação à modernidade capitalista, a modernidade que ele considerava ateia. Mas Freud vai se centrar numa questão fundamental. Uma questão que está inconclusa na biografia de Dostoevsky. Duas questões, na verdade, que se imbricam a todo esse panorama ideológico, filosófico, político, histórico, sobre o qual eu falei agora pra vocês. Vamos lá. Primeiro que Dostoevsky, lendo uma primeira biografia de Dostoevsky, escrita pelo crítico literário Orest Miller, russo, Freud, numa nota de rodapé ali, encontra uma possível alusão a um complexo de castração pelo qual haveria passado o jovem Dostoevsky numa situação ali que eventualmente estaria se masturbando e seu pai teria reprimido esse ato. Teria entrado no quarto, reprimido o ato e assim por diante. Além do que, Freud vai encontrar ali os arquétipos, as conformações de um complexo de édipo clássico com essa mãe amorosa de Dostoevsky entreposta entre pai, justamente pai e filho. Muito bem. Esse aspecto gera uma ambiguidade de base segundo as discussões psicanalísticas do Freud. Por quê? Porque o pai é aquele a quem se deve a vida, juntamente, é claro, com a mãe. Então, ao pai, o pai é amado, o pai é admirado. Ao mesmo tempo, nessa disputa edipiana com a mãe, na teoria clássica freudiana, uma disputa que pode ser clamorosa, mas na verdade envolve uma série de simbologias psíquicas, pai e filho se transformam em inimigos encarniçados quando o complexo de édipo se monta. Então, Freud vai passar essa disputa psíquica, ele vai imantar a figura do tsar, a do tsar pai, a gente fala de Deus pai e o monarca absoluto era a encarnação de Deus na Terra, e ele vai imantar essa figura do tsar pai com um conflito que o próprio Dostoyevsky já tinha dentro da sua célula familiar com o seu pai. E depois, para complexificar essa questão, o pai de Dostoyevsky, quando ele estava na Academia de Engenharia Militar, Dostoyevsky nasce em Moscou e, ao fim da adolescência, vai se dirigir à Academia de Engenharia Militar de São Petersburgo para estudar por lá. E, nesse meio tempo, o pai de Dostoyevsky teria sido o Fyodor, o Mihail, na verdade, o pai de Dostoyevsky teria sido assassinado pelos servos da Dátia, da casa de verão que Dostoyevsky, a família de Dostoyevsky, tinha na cidade de Estarayarussa, que fica ali há cerca de duas, três horas, de Moscou. Como entender, pergunta Freud, no seu ensaio Dostoyevsky, o parricídio, que alguém que tinha, a princípio, uma rivalidade com o pai, mas não uma rivalidade, digamos, patológica, doentia, no fundo, um cunho neurótico, a psicanálise poderia falar sobre um cunho neurótico, como alguém, na relação imantada de afeto com o pai, acaba aderindo à causa, vejam vocês, à causa, de destronamento do tsar pai, e adere como que a liberdade daqueles que potencialmente haviam matado seu pai, e que Dostoyevsky vai tomar como aqueles a serem libertos da opressão da servidão. O que Freud está dizendo? Existe um complexo neurótico que faz com que a disputa edipiana pela mãe entre pai e filho se transfira do âmbito familiar para o âmbito político, de tal maneira que o tsar pai recebe a aura do pai conflituoso de Dostoyevsky. E o jovem Dostoyevsky, no primeiro momento, toma a postura dos camponeses que supostamente haviam matado o pai de Dostoyevsky, camponeses que ele queria ver libertos do jugo do tsar pai. Então a raiva do pai familiar é a raiva do pai político. Isso no sentido da rebeldia. Porém, Freud coloca a rebeldia conjuminada umbilicalmente à dimensão da culpa, dolorosíssima. Porque se o pai é alguém, é o competidor no complexo de édipo pela mãe, se sente uma culpa lancinante. Pelo fato de o pai ser aquele que manta a vida de sentido, de autoridade, de valores, de ensinamentos, conselhos, de afeto. Então, ao mesmo tempo que se tem a disputa, se tem a culpa. E nessa medida, Freud interpreta muito criativamente, muito engenhosamente, e eu diria mais, muito literalmente, o espírito criativo de um grande escritor que era Sigmund Freud. Freud vai interpretar a virada, a adireita de Dostoevsky como fruto da superação mais madura da rebeldia pela culpa. Quanto mais Dostoevsky se vergava sobre o peso da culpa de ter querido o, digamos, o destornamento do tsar pai e de ter eventualmente ansiado ou se extasiado pela morte do próprio pai, quanto mais Dostoevsky é vergado pelo peso dessa culpa, mais ele se volta à direita como que para reestabelecer um sentido de organicidade, de família, não só micrológica, mas também para a sociedade como um todo, apoiando a tradição, apoiando o conservadorismo, apoiando o reacionarismo. É assim que para Freud, o fulcro, a base da discussão política, filosófica, econômica, social, existencial em Dostoevsky, é o fulcro de conflito entre Dostoevsky e o pai, Dostoevsky e o parricídio, a morte do pai da sua família e a morte do tsar pai, ou o seu destornamento. Eu acho essa teoria interessantíssima, mas existem alguns problemas, e eu vou citar pelo menos dois problemas no sentido factual. Primeiro, não se pode afirmar ao certo que esse complexo de castração tenha ocorrido num sentido estrito e estreito, escorreto. Como é que nós vamos comprovar, como é que o Orest Miller pode comprovar isso factualmente na biografia que escreveu sobre Dostoevsky? Não pode. E Joseph Frank, esse grande crítico literário estadunidense, fazendo uma biografia sobre Dostoevsky e sobre o seu contexto histórico, político, cultural, social, Joseph Frank, com o apêndice do primeiro volume da sua biografia em cinco volumes, todos publicados pela editora da USP, a EDUSP, no Brasil, Joseph Frank faz um apêndice para dizer que hoje, a fortuna crítica Dostoevskyana não só rechace esse complexo de castração e Joseph Frank se contrapõe às elucubrações, às ilações que Freud estabelece numa nota de rodapé, digamos, a partir da biografia de Dostoevsky, inicialmente escrita por Orest Miller, como também é questionável que o pai de Dostoevsky tenha sido, de fato, assassinado pelos camponeses da Dacia, que era de sua propriedade. Então, com esses dois fatores biográficos, ou supostamente biográficos, em xeque, nós chegamos a uma situação em que as elucubrações freudianas, elas servem, elas, digamos que, amoldam como uma massa de modelar os fatos, nesse caso, para que eles sirvam a um grande voo teórico, mais imaginativo e especulativo, do que fundado numa análise, digamos, em contraste com a empiria da vida de Dostoevsky. De qualquer maneira, se nós utilizarmos as ferramentas profundíssimas, prolíficas de Sigmund Freud, para somarmos tais aspectos psíquicos, tais conflitos que envolvem rebeldia e culpa, dimensão de autodeterminação e dimensão de autocastração, tudo isso, mais do que compor categorias freudianas, nos traz uma série de chaves, das taiskianas, são chaves para nós analisarmos o desejo à luz do ressentimento, a pulsão de vida à luz da pulsão de morte, o amor à luz do ódio, ou às sombras do ódio, Dostoevsky conjumina esses paradoxos, esses contrários, essas tensões, essas características antitéticas, essas características paradoxais, e Sigmund Freud, leitor magnânimo de Fyodor Dostoevsky, soube no seu ensaio Dostoevsky e o parricídio, conjuminar tais extremos, revolta e culpa, para entender o psiquismo Dostoevskyano. Eu gostaria de dizer que eu não rechaço a explicação freudiana, inclusive eu já dei um curso sobre Dostoevsky e Freud, falando em uma das aulas sobre Dostoevsky e o parricídio, e dizendo que, na verdade, eu somo a minha análise filosófica, histórica, de um Dostoevsky que tinha motivos existenciais para virar o da esquerda para a direita, sendo que nunca deixou de ser um anticapitalista e nunca deixou de ter comiseração pelos mais pobres, por aqueles e aquelas que Dostoevsky chamaria, inclusive intitulando um de seus romances, de humilhados e ofendidos. Eu vejo uma virada mais ideológica, mais filosófica, mais desesperada em relação ao espraiamento do capitalismo materialista, ateu, ocidental. Assim, Dostoevsky categorizava e entendia o avanço do capitalismo. Isso colocado, essas fontes feitas, assomatória com essa explicação histórico-filosófica, com o psiquismo, esse vórtex, esse psiquismo em contradição, em paradoxo de Dostoevsky, nos descortina todo o seu universo. Então eu convido a todas e a todos vocês para lerem ou relerem o ensaio de Zygmunt Freud, Dostoevsky e o Parricídio, e para que vocês voltem à biografia, ou voltem ou vão à biografia de Joseph Frank, escrita por Joseph Frank sobre a vida, a obra, o contexto histórico de Dostoevsky, histórico, cultural, filosófico, e que então vocês descortinem as obras desse grande mestre russo que está à iminência de completar 200 anos de nascimento sob a chave das tensões políticas, sociais, econômicas, teológicas, existenciais e psíquicas. Pessoal, essa foi a resenha do ensaio Dostoevsky e o Parricídio do grande mestre psicanalista Zygmunt Freud, em discussão com o grande mestre russo Fyodor Dostoevsky, Dostoevsky e o Parricídio. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro, isto é, de ensaio aqui no meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, dissemirem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo do vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal para apoiar, segundo sua situação financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem às resenhas de livros aqui do meu canal do YouTube, que acontecem todas as quartas-feiras às oito horas da noite, horário de Brasília no Brasil. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!